Não é derby! Vamos a isto, rapaz! Queremos golos no derby! Vamos lá ver qual é a resposta das equipas. Toque de Rafa, dá ali para a coração da área. Vinícius a ganhar em dificuldades. Vai tentar romper, passa por toda a gente. O novo rebate, ganhou! Rafa! 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 Gol! Benfica! É classe de Rafa, professor Obra! E no meio de uma autêntica confusão que reinava no reino do Leão, que era a área do Sporting, apareceu o inteligentíssimo Rafa, levantou a cabeça, encarou o Luís Maximiano, olhou para as ruas do Sporting e com a mira bem focada apontou para o fundo da baliza do Sporting, inaugurando o marcador, foi ele, a águia, que voou mais alto, o Camisola 27, ferindo mais uma vez o Leão, que aqui em casa tantos esticulares têm tido diante do Sporting, ainda o VAR a tentar confirmar ou não a legalidade do golo, mas grande festa para já, no meio do Futebol Fica, que gritam, Rousseau e Moura, que é o clube encarnado. Adeptos do Benfica e festa no topo norte. Ainda para Alex Irmal, lá em Chaveirinho, o Rafa não desiste o lance, obriga ali ao corte a Tiago Ilari, vem e sobra para Safarovides, levanta para Rafa Estãozadinho, vem a tirar! É o balão! Isto é muita arte, balandro! Isto é muita arte, balandro! Golaço de Rafa! Que classe, Rafa! GOL! GOL! A Águia! A Águia! A Águia voando no derby, nas asas de Rafa! Show! Show, Rafa! A abrir o livro e a marcar um golaço do tamanho do derby! Águia voa, João Gomes Dias, nas asas de Rafa! Isto é muita arte, seu malandro! Que golaço! De se tirar o chapéu, João! É tudo bem feito por parte da equipa do Benfica, destaque também para Alex Seferovic, já tinha sido decidido o último encontro, agora é ele que faz a assistência, levantou a cabeça de primeira, assiste Rafa, que no coração da grande área, que maravilha, que acaba de fazer aqui no gestalho do Sporting, ao ponto de campear para fundo das redes de Marcos Semiliano, a classe, a competência, a fantástica execução de Rafa, que hoje marca dois e dá a vitória ao Benfica, a Pita Hugo Miguel, a Águia voa, mais alto do que nunca, fere novamente o...